Quem é fã da Shimano provavelmente já ouviu falar ou mesmo tem um molinete da família Stradic, mas e o Stradic SW, ou melhor, o novo Stradic SW, que foi lançado em 2020 lá no Japão e em 2021 aqui no Brasil pela Blue Fishing. Se você pesta com frequência no mar, está mais do que na hora de conhecer essa pequena máquina aqui. O praticante da pesca no mar sabe o quanto esse ambiente é agressivo para o equipamento, bem como sabe da importância de mesmo assim manter o desempenho em fatores como capacidade de arremesso, maciez de recolhimento, força e, claro, resistência contra a entrada de água. Para solucionar esse, que é um grande desafio para o fabricante de qualquer equipamento usado em água salgada, a Shimano desenvolveu tecnologias específicas. A principal se chama sistema X-Protect e atua em duas frentes. A primeira é a construção em forma de labirinto das principais regiões de encaixe do molinete. O objetivo é não deixar as gotas de água chegarem até a parte interna do equipamento. A outra frente é a aplicação de um tipo de graxa especial que ajuda a combater ainda mais a entrada de água, especialmente em pontos críticos, como o rolamento do rolete de linha que fica junto ao motor do molinete. Outra tecnologia chave incorporada no novo Stradic SW é o sistema Infinity Drive, até então presente apenas no Stella SW. Trata-se de um mecanismo que evoluiu a partir do X-Chip para trazer ainda mais maciez aos recolhimentos. O eixo principal, que anteriormente era apoiado no pinhão, agora é suportado por uma bucha especial de baixa frição e a própria superfície do eixo recebe um tratamento especial para reduzir o atrito. Isso faz a diferença, principalmente naquelas situações em que o equipamento está sujeito a maior esforço, seja no trabalho das iscas, seja durante a briga com o grande peixe. Falando em tamanho, os usuários do Stradic SW anterior sabem que ele só existia nas numerações 4.000 e 5.000. Já o novo Stradic SW tem uma abrangência muito maior. É produzido também nas numerações 6.000, 8.000 e 10.000. No Brasil, a Bluefishing trouxe primeiramente os tamanhos 4.000, HG e XG e 5.000, PG e XG. E as numerações maiores devem chegar em breve. O murinete que está direto aqui na minha mão é um Stradic SW4000HG, um verdadeiro coringa nas minhas pescarias. Uso muito ele em conjunto com uma vara curado, modelo 610M e linha Power Pro Super Sleek de 15 libras. Com esse combo, eu arremesso bastante plugs na faixa de 20 até 30 gramas, como esses aqui, e trabalho também com jigs, geralmente entre 15 e 50 gramas. Sou suspeito para falar, mas é um equipamento que arremessa demais e que realmente tem um recolhimento extra suave que vem se mantendo ao longo de meses de uso contínuo. Lembrando que no Japão, na série SW, o Stradic SW só fica atrás do Stradic SW e do Twin Power SW, ou seja, é um dos melhores molinetes da Shimano voltados para a água salgada.